É o VF apaixonado Onde você tá com a cabeça me impedindo que eu te esqueça Querendo botar o fim em nós dois Nós dois Depois, não precisa ser nenhum vidente Você vai ficar carente e vai vir atrás de mim Depois, depois Nada com uma cara bem quebrada Algumas noites mal dormidas Pra enxergar o maior erro da sua vida E me amar você volta É só uma questão de tempo Quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento E me amar você volta É só uma questão de tempo Quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento É o VF apaixonado Onde você tá com a cabeça me impedindo que eu te esqueça Querendo botar o fim em nós dois Nós dois Não precisa ser nenhum vidente Você vai ficar carente e vai vir atrás de mim Depois Depois E nada com uma cara bem quebrada Algumas noites mal dormidas Pra enxergar o maior erro da sua vida Se me amar você volta É só uma questão de tempo E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento Se me amar você volta É só uma questão de tempo E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento É só uma questão de tempo Alô, liberdade, linha 8 Alô, diamante Alô, cipulhu Alô, taxu Arnaldo Bahia Alô, taxu 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 Puxa de uma vez Pode beijar na boca aí Pode sim Puxa de uma vez Eu não imaginava te encontrar com outro filho E muito menos de ver te contadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você anda pelo outro Beijando como nunca me deixou Sentir mais de mim